Jogo, presente, agora vai ser! Nunca precisou de impensura! Falabundo, alto, muito adentro! E o mínimo é o que? É incertível na democracia! Não necessariamente apoia o governo da Dilma, mas sim apoiar uma democracia. Porque elegemos o governo e no final houve toda essa confusão. Boa tarde, sou Luiz, sou coordenador da Palestina, nós estamos aqui mais uma vez no Largo da Batata para fazer um ato contra o retrocesso. Esse tal do Temer que está fazendo diversos cortes aí por ser interino, quer tomar posições que não devem e contar uma coisa que a titular tinha colocado, que é a Dilma. O Largo Terce é governo interino, nós, como mulheres, não creemos que ele não nos represente. Esse golpista que está aí, é melhor não chamar de governo, não tem legitimidade, não foi eleito, e nenhum dos que estão nos ministérios não são representativos do povo, não tem um voto da população. Então, seu projeto é a longo prazo, mas nós não queremos esse projeto, não queremos, e por isso estamos peleando, por isso estamos nas calles.